Salve, salve Tem neblina? Vai ter tempo bom, tempo lindo, de sol É isso aí, bom dia, bom dia, firmeza total, salve gatinha, salve rapaziada Tá piscando, tá gravando, tá com o pisca ligado, vamos lá Mais um dia De luta, de glória De batalha Que não cessam, né Opa A gasolina também tá piscando, tá acabando, tá foda, hein, tio Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês aí que assistem os meus vídeos, que acompanham a nossa rotina Tá frio, hein, tio Tá frio, mano Mas Tá tudo certo Tá tudo certo E é isso, vamos lá Com a graça de Deus temos para onde ir, né Cacete Cacete, tá frio mesmo, né Eu ainda pensei Pô, tá uma putadinha Vou sem blusa, vai De bermudim sem blusa, vai 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 nada, tio Você está autorizado Obrigado Obrigado Fizemos uma BMW 310 Ficou muito legal Muito legal Muito legal mesmo Fizemos uma Fizemos uma scrambler Tiramos o catalisador dela Fizemos um coletor novo Também ficou 10, 10, 10, 10, 10 Caralho Deblination, gente, tio Serra de Santos Velhos tempos Da neblina Salve, salve, trabalhadores É isso aí, mano O bagulho Não pode parar, tio Não pode, mano De jeito nenhum, mano É Tô 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 Tá Tô 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 Farauzinho Sexta zona Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é a mais agressiva de todas. Só o chão. Vamos lá. 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 E ontem ainda houve um menino, houve um certo desentendimento, né, que tá legal, né. Muitas chaves, muitas chaves, cadê a chave? Start over aqui. Cacete. Cadeado agora tá ruim de abrir. Então é isso, obrigado Deus, obrigado a todos vocês por terem a oportunidade de estar aqui abrindo a empresa com saúde. Gratidão ao nosso principal frase de agradecimento. Vamos colocar aqui na sombrinha, mano. Fiorex. Fiorex agora tem som, tem tudo. Então é isso aí, rapaziada, vamos que vamos todos aí, um ótimo meio de semana, né, porque estamos no meio da semana aí. Dez para sete da manhã, vamos começar a nossa jornada. É, já chego, já abro tudo, deixo tudo em ordem, ponho água para o café. E assim vamos aí na nossa rotina, né. Graças a Deus, como eu falei, temos aonde abrir. Beleza? Então é isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo.